Conta aqui pra mim quantas vezes tu já deixou tua base parada na gaveta vencendo porque tu tinha errado o tom pra mais ou pra menos. Quando a gente testa na loja tudo dá certo, parece que o universo de possibilidades está se abrindo e aí tu chega em casa e começa a te maquiar e o cosplay do próprio Gasparzinho começa a tomar forma na frente do teu espelho e tu pensa me lasquei, botei dinheiro fora. Ou o teu caso pode ser o oposto em que tu comprou aquela base 1, 2 ou até 3 tons mais escuros que a tua pele. Isso quando a gente não erra o subtom que é a temperatura da cor da base. Mas hoje a gente vai seter a tom errado. Eu começo então corrigindo o lado mais escuro aplicando um corretivo 2 tons mais claros do que esse tom que está errado pelo menos. O ideal é um corretivo que seja do tom ou até um pouco mais claro do que o teu tom de pele, aquele que tu usa pra iluminar, sabe? E a gente vai aplicar em pontos estratégicos do rosto onde a maior incidência é de luz. Então no centro da testa, abaixo dos olhos fazendo aquele famoso Vzinho pra dar uma alongada. Fico também rente aos cílios inferiores em direção à têmpora pra também ajudar naquele facelift que a gente gosta. Quando tu usa esse biquinho assim que eu tô fazendo, tu vai ver que tem um buraquinho, né? Uma profundidade e é logo abaixo dessa profundidade que a gente vai iluminar e também um pouco acima da mandíbula. É muito importante que tu dê batidinhas com uma esponja umedecida. Não faz isso com a esponja seca e também não arrasta o produto pra não acabar manchando a tua pele. Ou até mesmo abrindo buraco na cobertura aí da base, tá? Então vai dando batidinha, batidinha, batidinha. Vai misturando tudo aos pouquinhos. E tu vai ver que a cor da base que tava mais errada automaticamente já vai servir pra ir sombreando teu rosto. Ressaltando o contraste entre o tom de base mais escuro que automaticamente já criou o contorno facial também. E agora eu vou fazer o mesmo processo no lado que tá mais claro, porém tudo ao contrário. A gente vai contornar utilizando um corretivo mais escuro. E eu vou aplicar justamente nas regiões onde o nosso rosto tem mais sombras. As regiões de contorno mesmo. Então ali testa, abaixo do zigomático, mandíbula, lateral do nariz, côncavo. Todas essas áreas em que a gente vê os maquiadores normalmente aplicando produtos mais escuros. E que criam essa profundidade e esse contraste com esse super claro que tá aí na minha pele. Que pode até não tá aparecendo pelo meu pescoço, tá? Mas esse tom que eu usei é a NC10 da MAC pra gente ter uma ideia. Então sim, tá bem mais clara do que a cor que fica boa mesmo, né? Pra mim a tonalidade que casa com o corpo e fica com aquela harmonia bonita. Viu que eu apliquei o contorno com um kabuki bem fininho? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os produtos que eu usei pra vocês. Justamente pra que eu tivesse maior controle dessa aplicação. E em seguida eu volto com a esponjinha também umedecida. E vou dando batidinhas pra mesclar esse tom de contorno com esse tom de base mais claro. Que vai acabar criando um terceiro tom. Como se fosse um tom de transição mesmo, sabe? Quando a gente tá esfumando sombras nos olhos. É o mesmo conceito. E aí tu vai misturando, dando batidinhas com paciência. Não esquece da mandíbula, de esfumar ele um pouquinho mais abaixo do pescoço pra não ficar marcado. Na lateralzinha do nariz e no côncavo, que eu fui aplicando com esse pincel mais fofinho. Pra já ir aplicando e esfumando e dando um acabamento mais suave também. E olha como a cor do rosto já vai mudando completamente. Apesar de eu estar utilizando produtos totalmente diferentes dos dois lados. Porque cada lado tem um problema pra ser resolvido. Então claro que não tem como ser os mesmos produtos. Mas o tom da pele parece que já vai ficando mais unificado mesmo. E agora a gente vai pra parte da selagem e no tom onde estava mais escuro. Eu vou utilizar um pó com cobertura. Porque nessa maquiagem eu queria uma pele mais coberta mesmo, né? Mais o reboco ovoski. Então eu tô usando um pó que é um pó de iluminação já pro meu tom normal de pele. Então ele é um tom mais claro do que o tom que fica ideal pra minha pele. E aí eu vou reforçando os pontos de iluminação que eu tinha criado com o corretivo. Então agora a gente tá fazendo uma iluminação opaca. Selando toda essa pele pra garantir maior durabilidade. Menor transferência. Não ficar com a cara grudando, né? Que tu sabe que eu fico agoniada. E vamos repetir o processo do outro lado. Porém com um contorno em pó. Então eu fui reforçando todos os pontos de contorno. Com um pincel bem fofinho e um contorno em pó. E com esse mesmo tom eu já reforcei o contorno do lado mais claro. Que a gente não fez, lembra? Mas que a base fez a vez ali do sombreamento. Então com esse tom que é mais apropriado pro meu tom de pele. Eu fui reforçando pra não ficar muito alaranjado. E ficar mais uniforme a cor do contorno como um todo no rosto. No lado da base mais clara eu vou fazer o contorno no nariz. Que a gente não tinha feito. Então eu venho ali ó, do côncavo. Vou descendo toda a lateral do nariz. Apenas com contorno seco mesmo. Assim como eu fiz do lado da base mais escura. Pra deixar a maquiagem mais simétrica também. Lembra que do lado da base escura eu apliquei um pó mais claro pra selar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, porém utilizando um pó mais escuro. Um tonzinho mais escuro do que a tua pele, amiga. Já vai dar toda a diferença. Se tiver cobertura e um acabamento mais aveludado, melhor ainda. Porque ele vai dar uma unificada em tudo. E ajudar a esfumar todos esses produtos, cores e transições que se formaram aí nessa mistureba. Então eu vou aplicando por todo o meu rosto. Fazendo um polimento. Não é muito produto, tá? Eu vou dando batidinhas. Fazendo movimentos circulares. Pra realmente deixar essa pele com acabamento bem polido. E aí com esse pó um pouco mais escuro que eu utilizei do lado da base mais clara. Eu vou aplicar também um pouquinho no meu pescoço e na orelha. Pra dar aquela uniformizada, aquela unificada no rosto todo. E vou aplicar bastante bruma pra tirar todo o efeito de pó. E fazer com que essa maquiagem toda e todo esse reboco que tá no meu rosto. Dê aquela diluída. E fique com um acabamento um pouco mais natural. Apesar de que naturalidade vai passar longe dessa pele, né, amigas? Agora eu vou aplicar um pouquinho de blush. E esse é o resultado final. Quero saber nos comentários o que tu achou. Se tu diria que essas bases são as mesmas lá do começo do vídeo. Ou se não, testa aí na tua casa com aquela tua base que tá parada na gaveta sem usar. E depois volta aqui pra me contar. Se tu gostou desse vídeo, clica em gostei. E não esquece de te inscrever aqui embaixo no canal pra não perder os próximos. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.